E aí você consegue o efeito desejado na pele, porque ele tem o poder antioxidante, ele é vasodilatador, ele ajuda nas dores nas pernas, sabe quando você sente aquelas dores da perna que é mais pesada, por conta de varizes e tudo mais? Então ele, nossa, é fantástico para isso também. E aí ele é riquíssimo em vitamina C, além de tudo, ele tem flavonoides, tem um monte de coisa legal assim que a gente consegue nosso organismo absorver super bem. Quando a gente manda manipular, a gente consegue manipular até 300 miligramas, mas veja bem, se você nunca tomou e você está começando a tomar agora, começa menos, começa aí com 150 miligramas por dia, você pode tomar antes da refeição, da principal refeição, que é o horário do almoço, e aí você vai vendo como que você vai se sair aí.